Música Eu quero tchu, 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 eu quero t 4 10 10 11 12 13 13 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 Cheguei na balada doidinho pra diritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma daça sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, o Tocantins já bombou No Nordeste as minas fazem, o verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo, eu quero tchutchá Eu quero tchutchá, eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchu, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá- O Neymar me chamou, disse faz um tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma graça sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, o Tocantins já bombou No Nordeste a mina faz o verão, vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo, eu quero tchutchá-tchá Com João Lucas e Marcelo Eu quero tchutchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá- Tchau, tchau, tchau! E aí